A ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, em parceria com a Universidade Federal do Pará, divulgou um relatório que detalha o transporte fluvial de passageiros na região amazônica. De acordo com o levantamento, são movimentados mais de 1 milhão e 200 mil passageiros por mês. Por ano, são cerca de 14 milhões e meio de usuários. O estudo pretende identificar o número de terminais, linhas e embarcações e a quantidade de pessoas e mercadorias que circulam nas vias navegáveis do Pará, Amapá, Rondônia e Amazonas. As informações vão auxiliar o Ministério dos Transportes na elaboração de políticas públicas em benefício da população dos estados do norte.